Ladies and gentlemen Oi rapaziada, estou aqui com a XJ6 Nova do meu amigo Renato Garcia E mano, e hoje rapaziada Eu quero gravar um belo de um motovlog Porque é o seguinte Eu também tenho uma XJ6 Só que ela está na oficina há muito tempo Você que não lembra o que aconteceu Editor, relembra aí Eu fui aqui Será que fundi o motor? Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Já ia ter soltado alguma mangueira Não, o beijão Brrrrr Daí saiu um puja água preta Ó o suspiro aqui dela ó Ó Mas ó, acabou o parafuso Tá saindo aqui ó Ah, escapou o parafuso do motor mano Caiu agora, você viu né Nossa velho, vocês amarram igual a bunda Eu amassei Dei, ela deitou para descansar velho Nossa, amassou Amassou mesmo? Nossa viagem Nossa Pelo amor de Deus Mano do céu, ó Quebrou o pezinho também Sério? Mano, vocês viram que estragou alguma coisa no motor lá Saiu água, alguma coisa do tipo E depois que estava levando a oficina Ela caiu da carretinha e amassou o tanque E velho, eu estou com uma vontade de andar de J6 E eu estou com a J6 Meu amigo Renato Garcia E ele deixou essa J6 comigo aqui Porque a gente gravou um racho hoje à tarde Entre a J6 e a Hornet Mano, foi insano, tá ligado? E agora eu vou voltar com essa linda J6 E vou gravar um videozão para vocês, Renato Não brinca com ele Nem conta para ele, mano Não conta para ele em lugar nenhum Espera Não me mata Não me mata Aí, rapaziada Estamos com a XJ6 Mano, que XJ Nervosa o Renato comprou, mano Parabéns, Renato Primeiramente Eu brinquei de cortadilha e tudo mais Mas mano, a moto é muito zera De verdade, mano Que moto sensacional Mano, o Rosa está de parabéns De verdade Patinou Coronado aqui está de Jaguar Brabíssimo Brabíssimo Fazer drift Duvido Mano, vamos dar uma voltinha Aqui na fábrica Só esperando os moleques virem Você está maluco, mano Essa moto é sensacional Renato, parabéns, mano De novo Ah, moleque Vamos ver se tem alguma coisa aqui Para nós poder ir embora já Olha que louco, rapaziada Mano, eu quero trazer muito meu Z aqui Fazer drift, velho Nossa, aqui é muito Aqui é nervoso, rapaziada Nervoso, nervoso Fazer drift de XJ, ó Renato, não me mata É só um brinque Vamos ver se a rapaziada já está pronta para ir Porque eu quero andar com essa moto na rua Eu vim andando com ela, rapaziada Ela é muito boa de curva, mano É uma moto muito top Que eu vou descer devagar Vai saber se tem alguém subindo Bora, bora, bora Bora, bora, bora Partiu, rapaziada Bom, rapaziada Todo mundo reunido Jaguarzão Mano, é muito lindo esse carro Você está maluco, velho Você está louco, mano Bato, bato louco Top demais Cb1000 Cb1000 Chega a passar mal Cadê o Renan? Jaguarzão passou Chama na xinxa do Jaguar Bom, rapaziada Cara, se você, mano Gosta muito de motovlog Raiz XJ6 Jaguar Mano, cb1000, tá ligado? Mano, se vocês gostam disso já deixa o like, deixa nos comentários aí Mano, porque é muito top quando vocês curtem o vídeo, tá ligado? Eu gravo, mano, porque eu amo É um bagulho que eu gosto pra caralho, tá ligado? Só que quando vocês curtem o bagulho que eu curto, mano É tipo assim, a gente se conecta, tá ligado? A Mercedes Bomba do Renan Olha aí, mano, que rolezão, mano Você, rapaziada, vamos conversar um pouquinho Você e seus amigos, mano, já pensou daqui dois anos Um de carrão, o outro de carrão, o outro de motão Mano, estou com a moto emprestada do meu amigo, mano Tipo assim, nervoso Mano, todo mundo bem, tá ligado? Todo mundo feliz, todo mundo junto Mano, a nossa equipe é foda, rapaziada, você tá louco E, gente, a gente não é foda porque nós é foda, não, mano Porque a gente tem amizade verdadeira, tá ligado? A gente é leal, a gente, mano Mano, a gente se curte pra porra, mano Mano, a gente, tipo, brinca junto, a gente grava junto, a gente ama o que faz Então, gente Pra vocês Nunca desistir, mano Vai, anda com amigos verdadeiros, tá ligado? Que nunca querem ser o mal, mano Quando o meu amigo compra um carro, mano, é vitória com certeza Quando o meu amigo compra uma moto, é vitória com certeza Renato, compre um J6 aqui, rapaziada Mano, que moto sensacional, velho Parabéns, Renato, de verdade É de coração isso que eu falo, tá ligado? Mano, é muito, é muita loucura, velho Olha essa gangue, mano Mano, isso é louco, a nossa Nossa esbagão é muito top, velho, de verdade mesmo Eu nunca sonhei que ia ter um Jaguar desse Olha lá que carro Tá pega, mano Olha isso aqui Tá porra, me era pra comprar essa Ferrari Nossa, mano Rapaziada, eu só nunca desisti, demorou? Tem amigos verdadeiros Não tem inveja Seus amigos também podem conquistar as coisas Não é só você não Abre o zóia, abre o zóia, rapaziada Todo mundo Todo mundo tem sua chance Tá freu lá, mano Nervoso Ai, obrigado, rapaz do céu Por ter me dado Os amigos perfeitos, mano As amizades perfeitas E... Que o senhor continua nos abençoando Você tá maluco, mano Nossa, esse J Você tá louco, mano Nervoso Olha, mano Ela é muito... Ela é muito levinha, rapaziada Olha isso aqui, mano Você tá louco, mano Que moto sensacional Tá, pega Mil horas já desistindo Ai, a boca do caixão Tá maluco, mano Nervoso Ai, ai Da hora demais, mano De verdade mesmo Deixa eu parar aqui e esperar os meninos virem Ele nem me viu Ele vai bugar na hora que eu passar por ele Olha o J, irmão Só no grau O Coronado vai entender nada O Coronado vai entender nada Ai, que carrão Nervoso, mano Obrigado, meu Deus Top Que rolê da hora, mano Papel Tá frio Mano, você vê o do James, mano O bagulho é muito louco Ô, eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta Demorou? Eu vou dar uma volta Já eu chego lá Falou? Bora, rapaziada Bora, rapaziada Vamos dar uma volta Com essa filhota aqui Ô, ô, ô Falou, né? Nervoso, mano Que rolê da hora, mano Tomara que a câmera esteja gravando bem E o áudio esteja pegando bem também, rapaziada Essas coisas de GoPro no capacete sempre estão erradas Nunca vi, mano Cinco anos que a gente grava com o YouTube E é cinco anos que sempre Que sempre dá errado Tá louco esses capacetes Drift? Drift? Fiz Drift de Xajajá 76 Tá pega Bora Mano, essa moto aqui é muito gostosa, rapaziada Você que quer andar, mano Com uma XJ6 na cidade É... É a melhor moto Eu acho que é mais boa De andar na cidade com uma XJ6 Do que uma CB1000 Ou uma Honda, tá ligado? A XJ, mano É brava demais, de verdade Top demais da conta, rapaziada Você tá louco, mano Que moto sensacional Que moto sensacional De verdade mesmo, mano Nossa, velho Essa moto é um absurdo de linda Muito boa Ai, mano Ai, meu Deus Ai, ai Mano, rolezão top de XJ Chegando lá em casa Eu vou falar pro Renato Que a moto ali Mano, é incrível E dá uns parabéns pra ele, mano Porque essa moto aqui É foda de verdade, mano Ô, essa XJ aqui, James Você não tá entendendo, mano? É zero Mano, é zero Zero Molinha Acelerou, ela sobe Ela é forte Original Mano, do jeitinho que negócio Tá ligado? Tá nervoso Nossa, mano, essa XJ aqui Não, mano Tá top, velho De verdade mesmo Brigadão, hein Valeu Mano, vamos partir pra casa então, rapaziada É isso, mano Assim que eu chegar lá em casa, então Eu volto com vocês Só aquele último grauzinho, então Partiu, mano Bora, bora, bora Bom, rapaziada Cheguei já aqui em casa Mano, que XJ nervosa Deixa um pouquinho ela ficar ligada Porque eu vim daquele jeitão Tá ligado, anilhão E antes de resfriar E, velho Agora Eu quero mostrar pra vocês Uma coisa que eu fiz Que eu vou ter que mostrar pro Renato Mano, desculpem Essa XJ é muito nova Mas Olha isso Ah, é nada Olha isso Quase foi ser? Ah, porque só ele tava andando Anzol Anzol Descou um pneu Ai, meu Deus do céu, mano Bom, rapaziada Eu já vou tirar uma fotona aqui, ó E pra ele Pensar que não é mentira, ó Tirar de longe Que aí ele dá pra dar ZUM ZUM Olha aqui, ó Pego Mano, nem chegou a furar o pneu Mas se amanhã Tiver amanhecido Murcho Aí ele não tá mais comigo, hein É mesmo, né É mesmo, né É mesmo, é mesmo Renato Ai, meu Deus Ai Renato Eu posso ter escala no mato Eu posso ter escala no mato Tá lá? Tá lá? Tá lá? E? Renato? Dormindo Dormindo Oh, meu Deus Tadinho Mente quanto Tá dormindo Será que tá doido aí? Ué, não é normal dormir não Não sei Seis Oxi Chego Depois de andar 250km Por lá na XJ Tô quase morrendo Ah, mas você andou de rapel Ou você andou de moto, caralho? Os dois Tá sem fôlego? Ué, eu subi essas escadas Tô correndo aqui Você pensa que o meu carro já compra? Bom, rapaziada Resin tá dormindo Assim que ele acordar Vou dar os parabéns pela moto Porque Mano Ele deixou comigo Dei uma voltona Não peguei escondido Não zoei nada Só morrachando Uma derrapada Que eu acho que deve ter pulado o pneu Acho que foi bem mal Mas, mano, então é isso Vou deixando esse vídeo pra vocês Eu falo aqui Se você gostou, mano Do autovlog em raiz Cortar de giro Gal, derrapada E barangandai Se o Renato ouvir isso aqui Ele me mata Mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou E... Fala Fui Te pago pouco pra quê? Hein? Pra eu falar, então Fui É isso Tchau Tchau